Eu acabei de perceber que eu não tenho mais vergonha de nada, mano. E sabe quando você percebe que você não tem mais vergonha de nada? É no BRT, é no ônibus, é no metrô, mano. Acabei de soltar aqui do BRT, tanque. Aí alguém soltou uma bufa do meu lado, né? Pô, isso é um musculacho, tudo dentro do local fechado, você ir lá e soltar uma bufa. Tranquilo. Se fosse uns tempos atrás, quando eu era moleque novo, cheio de vergonha, o que eu ia fazer era ficar acanhado. Ia pro meu cantinho, ia ficar como na minha cabeça, tomara que ninguém ache que sou eu. E sempre que você faz isso, você automaticamente chama atenção pra você. Aí os outros ficam te olhando, vê que você se acanhou e fala, é aquele negão ali que soltou a bufa. Aquele negão que é o porco, dizendo que você não é. Então hoje em dia, mano, eu já não tenho vergonha. O cara soltou uma bufa ali do meu lado, eu senti. Eu já meto logo assim, né? Caraca, meu irmão, tu tá podre, hein? É, meu, torcendo pra não acabar o ar do BRT, né? Porque a Nareba quem diz, rapaz, você não mora na Nareba, mas... Deus me... Caraca, tá porra... É assim, meu, se você sacanhar, os outros vão achar que é você. Então você tem que ser descaradão mesmo. Começa a dar aquelas fungadas e mete logo altão. Puta que o barulho. Tchau, tchau.